Olá a todos, boa noite, muito obrigado pela presença, muito feliz de estar novamente no Rio. E para o concerto de hoje eu preparei um programa muito especial, a música das Américas, então vai englobar compostores brasileiros, uma compostora venezuelana, um compostor cubano e um americano. Eu vou falando um pouquinho de cada peça antes de cada uma delas. O programa começa com o Rude Poema, uma obra do compositor brasileiro Villa-Lobos, e provavelmente a maior peça escrita por ele para piano. É uma peça bastante inovadora na maneira como ele escreve para o piano. Ele está ali sempre buscando novos timbres, novas texturas, assim, assemelhando-se muito a uma escrita orquestral, onde tem diversos instrumentos, diversos instrumentos, cada um com sua característica, ele tenta trazer isso para o piano. E é uma obra que foi dedicada ao grande pianista Arthur Rubinstein. Chama a atenção, por exemplo, numa dessas inovações do Villa-Lobos para essa obra, para o final da peça, onde ele termina literalmente com três pancadas aqui na região grave do piano. E também por um teminha de quatro notas, que vai percorrer por toda a peça. Então, tem isso aqui. Então, essas quatro notas vão aparecer de diversas maneiras. Então, por exemplo, pode aparecer... E assim, e assim de muitas outras maneiras. Espero que gostem. Villa-Lobos, Rude Poema. E assim, 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 e assim Amém. 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 É um final bastante arriscado. Bom, a próxima peça é a compositora venezuelana, Tereza Carreño. Já é uma atmosfera totalmente diferente. É uma compositora e pianista virtuosa que, apesar de venezuelana, passou a maior parte da vida na Europa, fazendo turnês, tocando bastante. Foi uma pianista que teve grande contato com a obra de Chopin, Liss, grandes compostores e pianistas também. E isso fica bastante perceptível. Então, em muitos momentos nessa balada, você vai perceber linhas melódicas, alguns contornos que lembram bastante Chopin, noturnos, baladas. Contrasta bastante com o Villa-Lobos. Espero que gostem. Tchau. 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 Mas aqui são danças cubanas. Música 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 Bom, para encerrar o programa, agora uma sonata para piano, Samuel Barber, compostor americano. É uma sonata em quatro movimentos. Essa sonata, de certa forma, está muito ligada com Cuba, com não essas danças exatamente, mas com o ritmo, essa sonata foi escrita, ela foi estreada pelo Horowitz, pela Penínsia Vladimir Horowitz, em Cuba, em Havana. Então, sim, tem uma certa conexão entre esses dois países. Chama a atenção para o último movimento, que é o movimento mais ritmado, é uma fuga, onde ele procura absorver esse ritmo cubano que a gente escutou na última obra para uma linguagem um pouco mais moderna, digamos. Sonata em quatro movimentos, Samuel Barber. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Bom, gostaria de agradecer pela presença. Tocar mais uma pecinha, um bis. É um prelúdio de minha autoria. Amém. 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 Amém.